Uma coisa que eu achei muito interessante no Eisenstein, por exemplo, era ele procurar origens em coisas que não eram propriamente cinematográficas, que era, portanto, a ligação à pintura, é lá o caso da pintura japonesa, a ligação a outras artes, quer dizer, não estabelecer barreiras para o cinema, mas ampliar, assim como para a arquitetura, mas quer dizer ampliá-la, de facto, numa cultura geral, num conhecimento geral do ponto de vista cultural.